Fluminense 2, Atlético Mineiro 0. Cara, o Fluminense foi ganhar do Galo fora de casa, mano. Porra, esse jogo aqui, foi bom pro Vasco, né? Eu já não achava que o Fluminense ia cair, sempre falo aqui na live. Mas, esses três pontos contra o Galo fora. Olha o Bernard se movimentando. Tem pouco espaço ali pra trabalhar o Bernard. Arana retoma, tentou tocar pro Cadu, não conseguiu. A bola fica com o Fausto Vera, deixa pro Fuchs. Onde tá o zagueiro atleta ficando. Fausto Vera na frente da área, bateu da linha, a bola subiu. Arias, é o Fluminense avançando pela meia-direita com o Arias. Pode até bater da linha, ele arrisca, Everson solta. Aí o Batalha, a maioria das jogadas começa com Batalha do Atlético lá no campo de defesa. Agora toma a bola o Martinelli, divide com ele o Otávio. Fuchs também, o Fluminense retoma. E lá vai o Serna pela esquerda. Vai chegando com o perigo, o time tricolor. O Serna limpou, pode bater, tocou pro gol. O Fluminense não podia errar no mercado, né? Porque a grana é curta e a necessidade é alta. Mas até agora as contratações, tipo assim, pô. Se você for ver legal, eu acho que 90% dos pontos... Pô, pode falar. 99% dos pontos variam ali entre reforço e base. Reforço e base. Reforço e base. Tá ligado? Gol do Fluminense! Gol do Fluminense! Cerna! Na roubada de bola do Fluminense no meio campo. E o Cerna disparou... Pô, porque é foda falar isso, mas nas devidas proporções, tá ligado? Lembrou o drible do Messi no Boateng. É claro! É o Fluminense jogando contra o Atlético. Tudo bem. Mas, pô, foi um golaço, velho. Cauã Elias. Olha a habilidade do Ganso, hein? Toca na esquerda. Cerna pelo alto. Emerson! Vai fazendo um grande primeiro tempo o Cerna. Cauã Elias. Olha a enfiada de bola pro Arias. Arias leva pro pé direito, pode bater dali. Emerson! Manda a bola pela linha de fundo. Fluminense encaixado ali atrás. A Arana no cruzamento. Vargas! Gol! Não, subiu a bandeira. Vamos ver o lance. Viado, pô, vou falar real. Se eu sou jogador hoje, eu faço um gol, eu não fico puto se ele anula. Vai olhar no VAR, tá ligado? E se o bandeirinha levantar ou não a bandeira, o VAR vai checar pra ver se tá impedido. Tipo, se eu tô convicto de que eu não tô, eu vou ficar rindo e esperando o VAR confirmar o gol, tá ligado? É indiferente, é a mesma coisa. De qualquer jeito o VAR vai checar. Olha a posição do VAR. E tava impedido. Na bola levantada pelo Arana. André na cobertura, no desarme, toma a bola. Agora o André tá no chão. A bola fica com o Guga. No meio. Girou. Kawan Elias. Bateu dali. A bola tá nas mãos do Everson. Ele avança. Lançamento pro Saravia. Martinelli corre. Vai atrás dele. Bola pra área. Bernard dentro do domínio. Dominou. Fausto Vera bateu pra fora. Não pode perder, né? Várias figurinhas carimbadas aí em campo. Aí o colombiano Arias. Esperou a passagem do Guga. Fez o cruzamento. Joga pra área. Era pro Kawan Elias. Serna no... Pô, esse lance é difícil de defender, tá? Arana. Bernard tá na área. Tenta chegar também o Alisson. Dividiu lá com o Thiago Santos, que foi ao chão. Vai bater dali o Lianco. Bola pela linha de fundo. Vai disparando ali pelo lado direito o Arias. O Serna tá do outro lado. Tenta pegar nas costas do Lianco. O Serna limpou. Bateu. O Lianco não achou nada nessa partida. Nada, nada. Tudo que ele tentava dava errado. Ele ia pra um lado, o jogador Fluminense ia pro outro. Ele tentava adivinhar a tomada de decisão. O cara fazia o contrário. Everson. Mas agora já mandou cobrar o arremesso lateral. A bola na frente com o Arias. Vai aparecendo. Para, segura, entra na área. Leva pro pé direito. Bateu no canto. O Arias. Gol. Muito consciente. Cortou, ajeitou o corpo. Posicionou. Buscou a bochecha da rede. É muito bom. Gol. Do Fluminense. Dois para o Fluminense e zero para o Atlético. Rubens. Parece lá na esquerda. Vai emendar dali. Esse é o Bernard. Olha o Lianco passando lá na direita. Bernard segura. Agora vai pelo meio. Vai bater dali de fora. Passa muito perto da trave. e foi aplaudido aí por parte da torcida atleticana. A bola aí, a rasteira, na pequena área, espera ali de um pé para empurrar para o gol. Fausto Vera. Limpa para bater. Chuta cruzado. Você vê, mano, tipo... Mais um lance aqui, eu acho. Segura. Segura. Manda na frente da área para o batalho. E a bola subiu. Fluminense faz 2x0 no Galo fora. Poderia ter feito mais, porque teve outras chances claras. E o Galo pouco oferece perigo depois daí, tá ligado? Ah, um chute de fora da área aqui, outro chute de fora da área ali. Mas tá muito pouco, sabe? Para o nível de atuação que se espera do Galo. E agora nem tinha a desculpa do gramado da Arena MRV. Cara, o nível de atuação do Galo tem sido um negócio muito abaixo do que a gente esperava no início da temporada, tá ligado? Não sei como tá o termômetro da torcida do Atlético Mineiro com o time, para ter uma noção melhor assim, falar com mais propriedade. Mas eu particularmente, mano, acho que o que o Galo entrega até então é muito aquém, tá ligado? É muito aquém.